Uma parte que vai dar um pouco de embasamento para o que vem adiante. Então, e a pergunta que embasa essa primeira discussão é, mente e corpo precisam ser semelhantes entre si para poder interagir causalmente? Essa é uma das perguntas que praticamente todos os críticos de Descartes vão fazer para criticar a posição dele dualista, que vê mente e corpo como substâncias distintas, mas ainda conseguem interagir causalmente. Então, a gente vai tentar ver se realmente é esse o caso. Será que elas precisam ser diferentes, precisam ser semelhantes para interagir causalmente? Essa seria a pergunta que vem embasada nessa crítica. Então, só para a gente partir da posição que Descartes entende, que é daí que vem a pergunta. Descartes coloca que mente e corpo são substâncias distintas, mas interagem causalmente. A mente seria entendida como uma substância que é imaterial, a res cogitans, imaterial, indivisível e imortal. São as três características principais da res cogitans, que é res pensante, coisa pensante, coisa consciente. Seria a substância consciente. Diferente da substância corpo, res extensa, que tem como principal característica ser extensa, ter profundidade, largura e altura. Então, a res extensa é mortal, ao contrário da substância imaterial, a res cogitans, que é imortal. Ela é divisível, então a gente pode dividir um pedaço de braço em pequenas partezinhas, que nem eu. E a res extensa também é material. Então, como essas duas coisas, que são completamente diferentes, poderiam interagir entre si? Porque daí Descartes vai colocar que no ser humano vivo, essas duas substâncias, de forma muito extraordinária, elas estão completamente misturadas uma na outra. Ele coloca lá nas paixões da alma, que no ser humano vivo, essas duas substâncias estão misturadas totalmente uma na outra. E a mente, através da sediada na glândula pineal, ele coloca, vai conseguir manipular e influenciar os espíritos animais, que daí vão ter influência causal no corpo. Então, como que uma coisa que é imaterial conseguiria influenciar uma coisa que é material? A gente tem aquela ideia de relação causal, uma coisa externa a outra, bate, isso aqui pode cair, né? Só que isso é matéria, isso também é matéria. E aí é que é possível haver uma relação causal, né? Então, extraordinariamente, Descartes imagina que possa haver uma interação causal entre duas substâncias diferentes. E a crítica é, por que precisa ser duas coisas diferentes? Elas precisam ser semelhantes para poder haver relação causal? Porque daí ele vai embasar, Descartes entende que para haver uma relação causal também, as duas coisas têm que ser semelhantes. Ele coloca lá na terceira meditação, mais ou menos, a ideia dele do que uma coisa pode causar outra. Para uma coisa causar outra, ela tem que ter mais realidade objetiva. Então, não há nada no efeito que não tenha estado antes na causa. Essa ideia vem basicamente de um trecho da meditação, talvez esse seja o mais importante, não sei se é o mais importante, mas que ele coloca assim, Agora é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente, que seria uma das quatro causas de Aristóteles, né? Ele já toma esse conhecimento. Na causa eficiente total, quanto no seu efeito. Pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade se não da sua causa? E como poderia esta lhe comunicar se não tivesse em si mesma? Então, aqui ele apresenta uma posição com relação à causalidade, de que só pode haver causalidade A causar B se A e B forem semelhantes entre si, né? Pelo menos, A deveria ter mais realidade objetiva do que B para poder causar B. Então, essa seria a máxima que a gente compreende do causalismo, né? Causa e efeito. Causa, no verde não dá para enxergar direito, mas aqui diz, causa e efeito são semelhantes entre si. Essa é a posição cartesiana em relação à causalidade. Para que A cause B, A deve transmitir suas propriedades para B. Mas só que essa perspectiva cartesiana só permite a novidade quantitativa. Depois, isso aqui eu vou trazer de novo, mais adiante, para comparar com uma outra posição com relação à causalidade. Agora, ela não é tão importante. Então, aí é que parece que Descartes se torna um pouco contraditório, porque ele entende a causalidade nesse sentido, que para a causa B eles têm que ser semelhantes entre si, só que defende que mente e corpo, como coisas diferentes, podem interagir causalmente. E daí é que ele vai precisar supor a existência de um ser superior que consegue fazer com que essas duas coisas diferentes se relacionem entre si e interajam causalmente. Claro, ele vai tentar argumentar que Deus, como é o ser que tem máxima realidade objetiva, ele consegue fazer com que as coisas interajam causalmente no sentido. Pensando da perspectiva de que ele, como um ser que tem máxima realidade objetiva, causa a mente, que daí a mente teria menos realidade objetiva que ele, como um ser superior Deus, que é o que causa a mente. Ele também pode causar o corpo. O corpo tem menos realidade objetiva do que ele, como um ser superior que criou esse corpo. Ele também pode criar a relação mente-corpo, que daí teria menos realidade objetiva do que ele que criou. Agora, dessa perspectiva, parece que está tudo coerente. Agora, quando a gente pensa que mente pode interagir causalmente com o corpo, aí fica... aí dá um tilt, né? Aí a gente não consegue mais entender da perspectiva dele, como é que isso pode acontecer. Então, para a perspectiva de Descartes fazer sentido, a gente tem que entender, aceitar a existência de Deus. Só que ela não é tão tranquila assim, né? Autores como Kant criticaram que a gente pudesse conhecer as coisas em si. E a pergunta, será que podemos conhecer Deus para podermos dizer que ele é a causa total de tudo? E daí, aceitar um pouco mais essa relação que parece estranha entre duas coisas distintas? Então, Kant criticou que pudéssemos conhecer as coisas em si, dentre elas, Deus. Ele disse que se existe ou não um ente supremo a partir do qual todas as coisas existem, a gente não pode ter certeza. Então, ela fica num plano em que... ideal, em que a gente não pode nem provar que existe, nem provar que não existe. E, para um fundacionalista como Descartes, a gente não poderia se basear numa coisa que é frágil desse jeito, que a gente não pode ter certeza que existe. Então, aí a proposta dele já está bem fragilizada. Mas, então, se a gente não pode fundamentar a compreensão da relação mente-corpo na ideia de Deus, então, a gente não pode entender como é que se dá essa relação mente-corpo, entendendo como coisas distintas. E daí, as soluções que a gente teria e que foram propostas seriam posições diferentes da cartesiana. Então, o problema todo é entender mente-corpo como coisas distintas. Se a relação causal tem que se dar entre coisas semelhantes, que é a máxima do causalismo, nos baseando na ideia de Descartes sobre a causalidade, então, a gente ou elimina a mente como algo imaterial, como as propostas eliminativistas fizeram. Não, mente é um conceito confuso, ambíguo, vamos deixar de lado, vamos tratar só do que é material, e daí fica mais tranquilo entender a relação entre cérebro como algo físico e o resto-corpo. Daí a causação física explica. Então, ou a gente elimina a mente como um conceito imaterial ou algo confuso, ou a gente reduz a mente a algo material, que é o que as propostas... Algumas propostas da teoria da identidade mente-cérebro fizeram, da tipo-tipo. Algumas propostas da identidade espécime-espécime, elas vão propor que... E daí algumas delas podem ser interpretadas como propostas epifenomenalistas, que a mente como algo que tem uma existência em si mesma, emerge de algo que é físico, ela não teria uma existência em si mesma, como para Descartes, mas ela não pode ser reduzida ao que é simplesmente físico, que seriam os neurônios, os processos neuronais do cérebro. Mas só que daí eles podem ser interpretados como epifenomenalistas. Essa... Ou seja, a intencionalidade, alguns desejos, eles emergem do corpo, da matéria, dos processos neuronais no nosso cérebro. Mas alguns críticos, o Donald Davidson vai defender isso, o Surly, alguns autores vão defender essa proposta emergente, da mente como algo que emerge do físico, não se reduz ao físico, só que eles ainda podem ser criticados. O Digon King critica Donald Davidson, porque a proposta dele acaba sendo epifenomenalista. O Davidson quer fugir do epifenomenalismo, defender que a mente emerge, depende sim de algo que é físico, mas ela não se reduz a isso que é físico. Ela tem poder causal por si mesma. Só que ele acaba caindo no epifenomenalismo, porque como? Se ela emerge do que é físico, e o que é físico é o que é imprescindível para poder causar uma alteração física, então por que a gente não pode ficar só com esse nível de causação? Por que precisa daquele outro lá que não tem nenhuma interferência direta na alteração física? O Digon King vai criticar que o Donald Davidson cai no epifenomenalismo, que é a proposta de entender que a mente não tem poder causal. Então, será que a gente tem só essas soluções, só esses pontos de vista para fugir, para solucionar o problema, entender o problema da relação mente-corpo, ou entender a mente como algo que é material, ou eliminar a mente? Então, eu vou tentar aqui apresentar uma outra perspectiva que vai poder dar alguma solução, alguma resposta diferente para esse problema. Um pouco diferente, não muito diferente do que essas aqui. Então, as propostas reducionistas e epifenomenalistas parecem se basear na ideia de que causas e efeito devem ser semelhantes entre si. Elas fazem essa crítica, se mente e corpo são diferentes entre si, como podem interagir causalmente? Então, eles se baseiam nessa concepção de causalidade, que para A causar B, elas têm que ser semelhantes entre si. Mas qual é a característica essencial da causalidade? Aqui eu coloquei várias perspectivas. Não vou explicar de forma aprofundada cada uma delas, mas para a gente ver que... Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu ia colocar o meu cronômetro e... Então, aqui a proposta cartesiana é essa que fundamenta a máxima do causalismo, que o Burri, que é um dos autores que eu vou trabalhar também, vai criticar. De que causa e efeito devem ser semelhantes entre si. E nisso, a única novidade que a gente pode alcançar é a novidade quantitativa. E o Burri vai criticar isso. Como que numa... Para embasar a ciência e permitir... Se a gente entende que uma coisa causando outra pode criar coisas novas, seria a base de que coisas novas surjam, como que a gente não vai permitir uma novidade completamente... Uma novidade... Algo que surja completamente novo, que seria a novidade qualitativa. Só entender em termos de novidade quantitativa daí. Não existe muita novidade assim, né? Só para a gente entender que, então, Aristóteles teria uma perspectiva diferente com relação à causalidade. Para Aristóteles, duas coisas não precisam ser semelhantes para haver causação entre elas. Ele até diz que, no exemplo que ele coloca lá, a cama e a madeira são semelhantes. A madeira até seria a causa material da cama, só que não é a causa principal da cama. A causa principal tem a ver com a causa formal, que daí é que deriva a essência da cama. Tem a ver com a causa eficiente, final também, que ele diz que constitui uma só, que tem a ver com a finalidade para a qual a coisa é construída. Então, essa seria uma perspectiva diferente de causalidade, bem diferente da que Descartes se baseia. O Hume também vai ter uma proposta bem diferente da causalidade. A causalidade, eu coloquei aqui embaixo, mas não me aprofundei, porque acho que tem mais coisas que vão demorar mais tempo do que lá frente. A diferença de Hume para os outros é que a causalidade para ele é um princípio psicológico. A gente é que faz a conexão das ideias, é a conexão das ideias que formam a ideia de causalidade, não está no mundo a causalidade, como para Aristóteles e para Descartes também, e para o Bunri. O Bunri vai criticar isso. Ele acha que a causalidade é um princípio ontológico. O Bunri vai criticar todas essas três condições para ver causalidade do Hume. Por exemplo, ele vai criticar a condição de contiguidade. Ele diz que dois braços de uma alavanca estão sempre unidos, juntos entre si, mas um não causa o outro. Então, existe contiguidade ali, mas não existe relação causal. E ele vai criticar todas essas outras condições. Então, ele diz que a característica essencial da causalidade para o Bunri é que haja produção de coisas novas a partir de outras já existentes. Isso é que seria a característica essencial da causação, da causalidade para o Bunri. E, entendendo dessa perspectiva, a gente poderia aceitar a novidade qualitativa, diferente da máxima do causalismo lá defendida por Descartes, que só permitiria uma novidade quantitativa. Porque um deveria ser semelhante ao outro. Ele também muda um pouco a perspectiva dele. Apesar de ser um princípio ontológico, essa relação causal está no mundo. Ele vai se diferenciar de outras propostas, porque a conexão, então, entre A e B, A como a causa e B o efeito, não é uma conexão necessária e absoluta, como era para Aristóteles, como seria para Descartes também. Essa conexão passa a ser altamente provável. Dada todas as escobertas científicas também do início do século XX, então, ela passa a ser só provável. Existe uma indeterminação epistêmica. O sujeito é que não pode conhecer completamente como é que o mundo acontece. Mas o mundo, existe um determinismo ontológico. Ele faz essa diferenciação. Isso não é muito relevante agora, mas só para... Então, a partir dessa visão aqui, não existe só a interpretação cartesiana, que dá origem, vamos dizer, essa máxima do causalismo, de que causa e efeito têm que ser semelhantes entre si. Existem várias perspectivas. Então, será que essa é uma característica essencial e que daí a gente se baseia... Ah, é, só falta cinco. Tá. Então, aqui a gente pode... Só vou tentar resumir um pouquinho. O Bunri, ele também diferencia entre três abordagens da causalidade. A abordagem da causalidade como uma categoria seria diferente de aceitar a causalidade enquanto um princípio causal e também enquanto a doutrina do causalismo. A categoria, a gente precisa aceitar só um nexo causal particular. A e B interagindo causalmente. O princípio causal é a ideia de que há uma lei que diz que sempre A vai causar B. Então, já fica mais forte a coisa. Claro, se a gente for tentar entender a relação mente-corpo e como uma relação causal nessa categoria do princípio causal e mesmo com relação à doutrina do causalismo, não vai ficar adequado. A doutrina do causalismo aceita que tudo tem uma causa e causa e efeito se assemelham. Seria também um pressuposto a doutrina do causalismo. E causalidade seria entendida como as mudanças sempre são produzidas por fatores externos. O processo sempre pode ser considerado em isolado. Isso influencia nisso, mas eu manipulei isso também. O processo isolado seria esses três pontos aqui. mas eu não consideraria a mesa que está dando suporte a isso, eu não consideraria outros fatores. As relações do tipo, seriam do tipo agente-paciente, então, relações lineares, né? Sempre isso pode causar isso. O oposto não poderia acontecer e nem outra coisa poderia acontecer a queda dessa garrafinha. Sempre tem que haver essa relação linear. As relações são unívocas, o que pressupõe que a mesma causa tenha sempre o mesmo efeito. Bom, se a gente for entender a relação mente-corpo dessa perspectiva do princípio causal e da doutrina do causalismo, realmente a gente não consegue entender. não fica adequado interpretar porque, vamos dizer assim, uma mesma... uma crença de que eu coloco o... existe um ladrão perto da minha casa, tanto pode fazer eu me paralisar, quanto pode fazer eu sair e pegar uma, sei lá, uma pistola, se eu estiver em casa, e sair correndo atrás dele. Então, não é unívoca sempre essa relação. Isso vai depender também de outros fatores. Se a emoção que surge em mim no momento que eu tenho essa crença é uma emoção de medo, pode gerar paralisação. Se a emoção que causa em mim no momento que eu tenho essa crença é de raiva, daí posso pegar a... é mais provável que eu pegue uma arma e saia correndo atrás dele. Então, as relações não são lineares, se a gente for pensar assim, e também não são unívocas. Só que, se a gente for entender pela categoria de causalidade, que não pressupõe que haja sempre linearidade e univocidade nessa relação, aí até parece que poderia fazer sentido a gente interpretar essa relação causal, relação mente-corpo, como uma interação causal. O Bunri aqui, ele coloca bem... ele não pressupõe que essa... que esse nexo causal aqui seja... ocorra por algo que é externo. Ele não especifica isso. Então, porque se a gente for entender ainda a causalidade que tem que acontecer por algum fator externo, daí fica estranho. pensar a mente, que seria, no caso, imaterial, como algo externo ao corpo, porque algo imaterial não fica adequado colocar nas categorias de dentro e fora, né? Interno e externo. Então, parece que o principal problema não seria com relação à característica da causalidade de ser coisas diferentes, mas sim que a mente deveria ser, ou o corpo deveria ser algo externo ao outro para poder interagir. A mente, ou é... se a gente for entender ela como algo diferente do corpo, ela é imaterial ou ela é abstrata. E nenhuma dessas categorias a gente poderia entender como dentro e fora, né? Para interpretar como uma relação causal. só para colocar aqui que o Bunri apresenta no livro dele outros tipos de possibilidade de explicar relações que sigam certas regularidades no mundo. Ele diz, não existe só a determinação causal, que é essa que a gente tenta explicar tudo. Existem várias outras. A determinação causal é uma delas. Existe também a interação baseada no conceito de causação, mas ele coloca que existe a... Eu queria ressaltar essa aqui, ó, a autodeterminação qualitativa. Ele diz que mesmo Newton lá pressupõe que a coisa quando continua se movimentando naquele movimento contínuo, ela... dessa perspectiva ela está sendo autodeterminada. Porque é o fator primeiro lá que causou o movimento. Não existe mais. Quando eu chuto uma bola e ela desce rolando uma ladeira, ladeira, quando ela continua rolando, o fator que causou em primeira instância eu, meu chute, não existe mais, mas ela continua rolando. Então, existiria uma autodeterminação na bola. E o Bunri coloca que existe essa autodeterminação qualitativa também como uma possibilidade de explicar as coisas, as relações entre as coisas, ou a novidade, a produção de coisas novas no mundo. E existem outras aqui. E daí ele coloca que a gente poderia tentar interpretar a relação... Ele não coloca isso. Eu estou interpretando essa relação mente-corpo a partir do que ele diz lá no livro Causalidade, a princípio da ciência. Não lembro se é bem assim o subtítulo do livro dele. Mas então eu tento entender a relação causal também baseada no que ele coloca, que seria... A gente poderia tentar entender como uma síntese entre determinação extrínseca, que seria essa causalidade do que vem de fora, né? Por exemplo, as coisas no mundo me afetam e eu daí reajo de uma maneira diferente. Mas também por uma autodeterminação qualitativa, que é, vamos dizer, teria a ver com uma uma síntese de fatores internos, essenciais internos, processos internos que acontecem em mim, que fazem com que eu produza um comportamento diferente ou crenças diferentes, desejos diferentes. E além disso, a gente poderia tentar, então, se basear essa compreensão da relação mente-corpo na categoria de causalidade, entender essa relação como um nexo causal particular, que não pressupõe que eu entenda que sempre uma mesma crença vai causar o mesmo comportamento e nem que tudo é generalizar essas coisas. E a partir também do princípio genético que ele coloca lá que a ciência se baseia, que é que nada sai do nada nem se converte em nada. Esses pressupostos poderiam embasar a compreensão que a gente tem da relação mente-corpo. Essa que seria a minha proposta. Então, diferente daquelas da proposta reducionista, das propostas reducionistas ou eliminativistas que sugerem. Ou então a gente elimina a mente como um conceito diferente, fica só com a causação física ou a gente reduz mente ao físico e daí fica com a causação física e são coisas semelhantes. Então, a proposta aqui é que o problema não está em que duas coisas são diferentes. Obrigada, pessoal. eu achei legal a tua proposta. o Boone é um autor difícil de gerir totalmente. Então, acho que você está tendo um trabalho difícil de... Mas, enfim, eu queria só fazer uma pergunta bem específica. Você mencionou que no epifenomenalismo isso seria um exemplo de uma causa e um efeito sendo semelhantes? Sim, eles pressupõem também porque se eles reduzem a... se a mente emerge de algo que é físico e o que é estritamente imprescindível para haver causação, para haver novidade no comportamento, alguma coisa, seria alguma alteração neurofisiológica que estaria por base. Então, a gente... eles ainda estão pressupondo que para uma coisa causar a outra, elas devem ser semelhantes em algum sentido. Mas o epifenomenalismo supõe que existiria uma mente, uma visão mais dualista, do epifenomenalismo. Mas seria... se essa mente for entendida como algo distinto da matéria, aí você teria a matéria causando algo na mente. Você não tem o contrário, a mente não causa nada, mas como a mente é uma substância diferente ou pelo menos você não estaria violando o princípio? de casos semelhantes? É que eles entendem... a interpretação que eu tive dessa perspectiva é que se eles... e que o Kim também se baseia nessa proposta para criticar o Davidson, é que se... se o que é imprescindível para haver causalidade é que, vamos dizer, uma alteração física, neurofisiológica, química, produz então um comportamento, ativação muscular, sei lá o quê. então o que que faz o Mzinho lá em cima que emerge do físico? Não tem poder causal nenhum. Tá, entendi. Então você está dizendo que a matéria não causaria o fenômeno também. Não seria uma relação causal, seria um outro tipo de relação. Pelo que eu entendo, não é causal. Aí é uma relação de emergência, de supervenência que o Davidson vai usar, né? Tá, entendi. Tá, entendi. Obrigado. Mais alguma questão? Não sei, é meio parecida com as duas válvulas, porque assim, quando eu compreendi a relação do Kim com o Davidson, eu não compreendi tão dessa maneira como você, para que eu esteja errada. Porque assim, o que eu compreendi é que o problema era que se você tem a causa física e se você... Primeiro que você tem que reconhecer a existência da causa física, do evento físico, né? E depois que você... Se você colocar outra causa, você, na verdade, pela sobredeterminação causal. Aí você tem um problema que como é que você pode aceitar o fato que... Então, você poderia supor até a hipótese que havia duas causas, só que você, na verdade, isso seria uma posição que não se sustentaria. Você teria que excluir alguma. E aí seria mais razoável excluir a que se dá entre coisas diferentes do que a que se dá entre coisas semelhantes, entendeu? Mas assim, eu não vi que de imediato ele ficaria contra a ideia de que você poderia ter relação causal entre coisas diferentes, mas sim que nesse caso você vai ter duas causas. e aí seria mais razoável você eliminar a que se dá entre coisas diferentes do que as coisas iguais. Sim. Entendeu? É assim que eu interpretei, então, na verdade, eu nunca pensei, mas eu acho muito interessante o seu trabalho. Não sei se você... Não, realmente, a interpretação lá no... 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 no mundo físico, né? O Kim faz essa... explora essa perspectiva e eu é que tentei entender ela do meu ponto de vista. Mas eu acho que ele acaba... quando ele opta pela... pela causa física, ele está se baseando nesse mesmo pressuposto do causalismo, né? Porque para haver uma alteração física precisa ter uma... uma causa física, né? Isso que seria imprescindível. É, por favor, Álvaro. Quer dizer, que você tenha calma assim, para que seja uma coisa inegável. Sim. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.